A panela de barro e a panela de alumínio, você sabe, servem para a mesma finalidade, só que uma se comporta diferentemente da outra. A panela de barro é mais lenta, ela custa esquentar e demora a esfriar. A panela de alumínio já é mais rapidinha, tanto para esquentar quanto para esfriar. Você sabe qual a diferença entre as duas? É a composição de cada uma, que influi bastante na condutibilidade do calor. A panela de barro é formada por elementos metálicos e não metálicos. E a de alumínio é formada somente por elemento metálico. Alô pessoal, tudo bem? Quando nós temos os vários elementos químicos conhecidos atualmente, hoje em dia eles são mais de 100 elementos químicos, nós podemos utilizar vários critérios de classificação desses elementos químicos. Às vezes, nós classificamos esses elementos pela sua posição na tabela periódica, tendo em vista a estrutura eletrônica. Então aparecem elementos representativos, elementos de transição, etc. Às vezes, interessa trabalhar mais com a divisão desses elementos químicos, por exemplo, em quem é metal, quem é a metal e assim por diante. Enfim, nós podemos utilizar uma série variada de critérios quanto ao tipo de elemento químico que nós estamos tratando. Ora, me interessa, na aula de hoje, separar os elementos químicos em três conjuntos. Primeiro, o conjunto dos elementos que nós chamamos de metais. Depois, o conjunto dos elementos não metais ou ametais. E, por fim, os elementos chamados de gases nobres. Quando nós temos esses elementos químicos, nós notamos na tabela periódica o seguinte. Os chamados ametais se concentram na região direita da tabela. É lá que você vai encontrar elementos como cloro, brome, enxofre, etc. E se nós pensarmos que esses elementos também são muito eletronegativos e que estão concentrados naquela região direita da tabela, nós podemos tirar duas conclusões acerca dos ametais. Em primeiro lugar, que eles têm eletronegatividade alta. Em segundo lugar, que eles têm, em geral, cinco, seis, sete elétrons na camada de valência. Vamos, então, ao nosso primeiro visual a respeito do assunto. Aí, você tem aqui uma classificação dos elementos químicos de acordo com a última camada. Quando nós temos um, dois, três elétrons na camada de valência, a última camada é a camada de valência, trata-se, em geral, de um metal. É claro que aqui nós devemos ter cuidado, porque existem algumas exceções. Isso é uma generalização válida e útil dentro de química. Depois, nós temos elementos com cinco, seis, sete elétrons na última camada. Estamos diante de não metal. E, por fim, aqueles elementos com oito elétrons na última camada, nós temos o gás nobre. É claro que, nesse caso, nós temos também algumas coisas a chamar a atenção. Por exemplo, o hidrogênio é um caso à parte, embora tenha um elétron só na última camada. O hélio é um gás nobre. Apesar do hélio apresentar apenas dois elétrons na sua única camada, ele só tem a camada K, e lá existem dois elétrons, mas ele é um gás nobre. E é claro que também foram omitidos alguns casos meio estranhos, como é o caso de quatro elétrons na última camada, onde nós encontramos elementos que são não metais, como carbono, ou metais como chumbo, ou semimetais, inclusive, como é o caso de silício, como é o caso de germânio. Ora, essa generalização, apesar de ela ter uma série de exceções, ela é muito útil em química. Em geral, os metais apresentam um, dois, três elétrons na camada de valência, na última camada. Os ametais, por sua vez, cinco, seis, sete elétrons na camada de valência, e os gases nobres, com oito elétrons na última camada. É claro que existem as exceções, como eu já falei, mas são casos mais raros. A generalização é válida, e essa é uma generalização importante. Muito bem, pessoal. Agora, seria bom que nós lembrássemos uma coisa. Os gases nobres são átomos muito estáveis, do ponto de vista químico. Eu não consigo combiná-los. Se eu pegar hélio, ou neônio, ou argônio, e tentar fazê-los reagir com hidrogênio, ou com oxigênio, ou com cloro, ou com ácido fúrico, eu vou notar que os gases nobres praticamente não se combinam. Com raras exceções, como é o caso xenônio, que forma algumas combinações químicas, em termos gerais, gases nobres não se combinam quimicamente. Isso indica que eles têm uma estabilidade química muito grande, eles têm uma nobreza muito acentuada. E isso serve para a gente poder também montar uma regra de comportamento desses elementos. Vamos ver a nossa próxima informação no seu vídeo. Aí, nós temos ali a regra do octeto, que diz que a maior parte dos átomos fica estável quando apresentar oito elétrons na última camada. O que significa isso? Significa que como os gases nobres, em geral, têm oito elétrons na última camada, a ressalva do hélio, quando nós tivermos combinações químicas e, de alguma maneira, átomos que não de gases nobres conseguirem chegar a oito elétrons na última camada, ganhando elétrons, perdendo elétrons, compartilhando elétrons, esses átomos deverão adquirir uma estabilidade química acentuada. Então, se um átomo tiver um, dois elétrons na camada de valência e perdê-los, ou tiver cinco, seis, sete elétrons na última camada e ganhar elétrons, ou, através de um compartilhamento, átomos conseguirem chegar ao octeto, e agora estou usando essa palavra, esse octeto é essa ideia de que os átomos se estabilizam na medida em que eles chegam a oito elétrons na última camada. Chegando a oito, eles adquirem uma estabilidade especial. A gente diz que eles estão estabilizados quimicamente. Ora, como eu já adiantei, existem maneiras variadas do elemento adquirir os oito elétrons na última camada. É o seguinte, se, por exemplo, nós tivermos uma combinação química onde um átomo perca alguns elétrons externos, e outros átomos receba elétrons na sua camada de valência, ganhe alguns elétrons, nesse caso é possível que esses átomos cheguem a uma estabilidade. Ora, no caso de átomos que perdem e ganham elétrons ao se combinarem quimicamente, é claro que há formação de íons. E como há formação de íons, A ligação química tem um nome especial de ligação iônica, às vezes também chamada de ligação por eletrovalência. Veja o nosso próximo visual, então, aí na sua TV. Está aí. A ligação iônica, que é o primeiro tipo de ligação química que nós estamos estudando, ela ocorre com a transferência de elétrons formando íons de cargas opostas. Haverá entre esses íons uma atração eletrostática. Agora, é claro, pessoal, que a ligação iônica não vai acontecer a qualquer momento ou em qualquer condição. Quando aparecerá a ligação iônica? Ora, pense comigo. Os metais, em geral, têm poucos elétrons na última camada, estão colocados no centro e à esquerda da tabela periódica, e são elementos de baixa eletronegatividade. Metais têm eletronegatividade baixa, especialmente no canto esquerdo da tabela periódica. Por outro lado, os ametais, como nós sabemos, situam-se à direita da tabela, e ficando à direita, são exatamente aqueles elementos que têm bastante elétrons na última camada. Ora, se eu tenho uma combinação química entre metal e ametal, eu tenho aí a possibilidade de transferir elétrons de um átomo para o outro. Aí, o metal perderá alguns elétrons, o não metal receberá alguns elétrons, e nós teremos a formação de íons. Você tem aí, nessa ligação iônica, que nós estamos começando o exemplo, um elemento químico, que é o cálcio, 2,882, distribuição eletrônica dos 20 elétrons do cálcio, e aqui um outro elemento químico bem conhecido seu, que é o bromo. É um halogênio da família 7A, 2,8, 18 e 7. Veja, se o cálcio tem dois elétrons na última camada, ele é um metal alcalino terroso, ele poderá perder com facilidade esses dois elétrons, tornando-se, dessa maneira, o cátion cálcio mais 2. Aqui embaixo, você está vendo a estrutura eletrônica desse cátion cálcio, 2,88. Agora, quanto ao bromo, tendo sete elétrons na última camada, sendo um elemento da família 7A, o bromo, como elemento bastante eletronegativo, poderá receber um elétron, tornando-se, dessa maneira, o ânion brometo. Veja que o ânion brometo tem estrutura eletrônica 2,8, 18, 8. Na combinação entre cálcio e bromo, como cálcio perde dois elétrons e o bromo só recebe um, nós precisaremos, veja ali, dois átomos de bromo, dois átomos de bromo, recebendo um elétron cada um, para somente um átomo de cálcio, que perde os dois elétrons. E, dessa maneira, a fórmula iônica, a fórmula do composto iônico entre cálcio mais 2 e Br-, será CaBr2. Aqui a fórmula conserva as cargas iônicas. Se você quiser eliminá-las, você simplesmente dá a resposta CaBr2. Está aí a fórmula do composto chamado brometo de cálcio. Agora, é claro que é preciso chamar a atenção que nem sempre o composto iônico ocorre exclusivamente com a formação de íons do tipo gás nobre. Mas, grande parte dos compostos iônicos mais importantes, os cloretos, os brometos, os óxidos, os sulfetos, especialmente de metais alcalinos e alcalinos terrosos, são exatamente compostos que apresentam íons do tipo gás nobre. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos apresentar um pequeno exercício a respeito de ligação iônica. Vamos ao nosso visual. Aí, nesse exercício, você tem que o composto iônico que se forma entre dois elementos X e Y tem fórmula X2Y3. É um composto formado por íons com a fórmula X2Y3. Nós queremos saber quantos elétrons tem externos na última camada, o X e o Y. Note bem. Eu vou primeiro desmontar essa fórmula. Se o meu composto é X2Y3, isto é, se eu precisei de dois átomos de X, se combinando com três átomos de Y, é porque a valência iônica de X é mais três. E a valência iônica de Y é menos dois. O X, para ser cátion trivalente, perdeu três elétrons. Enquanto que o Y, sendo o ânion bivalente, ele recebeu, ele ganhou dois elétrons. Ora, se o X perdeu três, ele deverá ser um metal com três elétrons na última camada. Quanto ao Y, se ganhou dois elétrons, ele deveria ter, de início, seis elétrons na última camada, recebendo dois e estabilizou-se com oito. Repetindo, o X com três, perde os três e se estabiliza, com a penúltima camada aparecendo agora, e o Y, que tinha seis, se estabiliza recebendo dois elétrons. Portanto, o X na camada externa, a camada de valência, deveria ter três elétrons, e o Y, seis elétrons, respectivamente, na camada de valência. E com isso, está aí o nosso exemplo de ligação iônica devidamente resolvido. Na próxima aula, continuaremos ainda com ligação química. Obrigado. Até lá.